Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio. Me entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro no aluno, quer ser meu par, procuro entender porquê. Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você e eu, puxa vando e teclas. Eu sou pássaro no aluno, quer ser meu par, procuro entender porquê. Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você e eu, puxa vc. Só você e eu, puxa vc. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você e eu, puxa vc. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro. E a pior parte vai ser minha por não resistir. Isso é o Dona Zé Manilson, falando de amor. Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso. Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em riso. Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem. Em meio por acaso conhecer alguém melhor, mas não. Vou te prender, mas não. O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa. A falha desse relacionamento foi eu ser de outra. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim. E a pior parte vai ser minha por não resistir. drante repente vai ser minha por não resiste. O Brasil não está em você mas nunca. Dar em você você não tem. Dese Dude não tá em sua mão, não. Eu também há por não resistir. E se a Douglas acordou em Evan News ao vivo Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha, a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha, a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Se é sucesso a gente toca Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha, a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Eu poderia mentir, dizer que eu aprendi a ficar sozinho Que a gente não deu certo, mas faz parte Eu poderia mentir, falar essas frases mais bonita Que a vida continua, mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe, que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte, mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses foguéis A gente mente, mas a gente sabe, que não tem como mentir pra mentir A gente fala que no fim faz parte, mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses foguéis Virei colecionador desses foguéis Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis sentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses foguéis Virei colecionador desses foguéis E puxa vane e teclas Virei colecionador desses foguéis Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu lé Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho muita pressa Estar em seus braços e poder te amar Em cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu lé Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho muita pressa Estar em seus braços e poder te amar Em cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer Eu vou fazer tudo para te ensuciar Tantadona Tanta Eu vou fazer tudo para tehape Eu vou fazer tudo para te ensuciar Tanta A CIDADE NO BRASIL Olhei em seus olhos, falei pra você Está terminado, não tem nada a ver Daquia insistir no que não tem mais lima Ela me abraçava e chorava sem fim Dizendo que não viveria sem mim Sem meu amor não fazia sentido Agora sou eu que estou arrependido E ela não quer mais nem falar comigo Porque fui brincar com seus sentimentos Toquei uma vida apenas por um momento Pendi quem me amava por diversos na rua Se eu mando mensagens ela não responde Será que é vingança ou já tem outro homem? Só sei que eu perdi quem me amava pra sempre Só por um momento Agora sou eu que estou arrependido E ela não quer mais nem falar comigo Porque fui brincar com seus sentimentos Troquei uma vida apenas por um momento Troquei uma vida apenas por um momento Pendi quem me amava por diversos na rua Se eu mando mensagens ela não responde Se eu mando mensagens ela não responde Se eu mando mensagens ela não responde Só sei que eu perdi quem me amava pra sempre Só por um momento Se eu mando mensagens ela não responde Se eu mando mensagens ela não responde Se eu mando mensagens ela não responde De lá vou eu de novo Fazer a coisa errada Viver de tudo Lembrar de quem não vale nada Ao invés de vergonha Eu tô tomando gela E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter um coração que ama Não queria gostar de quem só me engana Como eu queria evitar a sua cama E aí você liga E o coração vibra E eu me fogo de novo Nesse seu beijo gostoso E aí você liga E o coração vibra E eu me fogo de novo Nesse seu beijo gostoso Lá vou eu de novo Fazer a coisa errada Viver de tudo Lembrar de quem não vale nada Ao invés de vergonha Eu tô tomando gela E olhando foto de quem não presta Eu não queria ter um coração que ama Eu não queria gostar de quem só me engana Como eu queria Como eu queria evitar a sua cama E aí você liga E o coração vibra E eu me fogo de novo E eu me fogo de novo Nesse seu beijo gostoso E aí você liga E aí você liga E aí você liga E aí você liga Sucesso novo hein Se a dor nos acorda É o meu sal vivo O seu golpe pra junto Não funciona mais comigo Te quis até demais Hoje eu não quero nem de graça Me lembrei como é seu solteiro Desimpedido E curtir essa vida É bom demais Eu nem lembrava Que o valor que eu te dava Eu tô gastando de bebida Me teve e me perdoou Por causa da imaturidade E agora tá sombrando Quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído Nas idade que eu vi Que tô pegando suas amigas E é pra fazer ciúme É que sempre tive vontade E nem fiz Em uma intenção vingativa Ela sempre queria Eu que mantinha a fidelidade Me disse Se realmente cê não liga Tá mesmo decidida Falar na sinceridade Infeliz Nem vai ficar arrependida Não vai voltar atrás A decisão Sei tomar Por Giovanni Teclas O seu golpe pra junto Não funciona mais comigo Te quis até demais Hoje eu não quero nem de casa Me lembrem como é seu solteiro Desimpedido E curtir essa vida É bom demais Eu nem lembrava Que o valor que eu te dava Eu tô gastando de bebida Me teve e me perdeu Por causa da imaturidade E agora tá sombrando Quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído Na cidade Se eu vi Que tô pegando suas amigas E é pra fazer ciúme É que sempre tive vontade E nem fiz Em uma intenção vingativa Ela sempre queria Eu que mantinha a fidelidade Me disse Se realmente cê não liga Tá mesmo decidida Falar na sinceridade Infeliz Nem vai ficar arrependida Não vai voltar atrás A decisão Sei tomar Música 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 Eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Mas eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com a legenda Da vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Ai, quem disse que eu envio? Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Mas eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem Aquela rancor Vai ter fogo Vai ter foto Com a legenda A vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde a assumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem disse que eu envio? Se eu tomo seu cordão É o irmão Nilson Falando de amor Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que o ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Liga a chave da nave Diz que quer sumir Eu vim lá Dava queijada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo da forma Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Treta Só de lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berineta Vem melhor sangue Eu dito que você de raqueta E puxa banho e teclas Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que o C é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Eu vim lá da vaquejada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes carada Vou lá preparo um chá Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brindada São Paulo da forma Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Treta Só de lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos Em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berineta Vem melhor sangue Eu dou que você de jaqueta Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Quem vão tenta esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas bocas Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas E você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Só me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Se um dia eu se arrepender De tudo que fez comigo Volte pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Só me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar